Olá, vencedor, muito bom dia. Não desista se na primeira tentativa as coisas não deram certo. Persista, porque aquilo que você não conseguiu ontem, hoje é o dia da sua vitória. Não desanime nunca de seus objetivos. Sim, o ano está praticamente terminando, só falta um mês para terminar o ano. Mas pense pelo lado positivo. Quantas vitórias e quantos livramentos e quantas conquistas você alcançou de janeiro até agora? Não é porque aquela outra vitória que você queria almejar não aconteceu. Isso não quer dizer que ela não venha a acontecer. Então, persista. Acima de todas as coisas, não desista jamais. Não desista jamais. Não pare de acreditar. Certo? Porque a vitória, a vitória vai chegar. A vitória vem. Ela sempre vem. Não desista nunca. Persista sempre. Desistir jamais. A pior derrota é não acreditar na vitória. Acredite em você. Você tem um grande potencial. Você vai longe. Você vai alcançar todos os seus objetivos. Você vai alcançar. Você vai conquistar todos os seus objetivos. Creia. Deus está trabalhando para te ajudar nisso. O que a palavra de Deus diz que Deus trabalha em prol daqueles que lhe esperam. Ah, mas foi tão difícil o ano de 2022. Ah, foi. Foi difícil para todos. Foi difícil para mim. Foi difícil para o outro. 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 Ei, ergue a cabeça. Nem tudo está perdido. Nem todas as coisas estão perdidas. Ergue a sua cabeça. Pois a sua vitória está a caminho. Ah, eu tinha tantos propósitos para 2022. Alguns ficaram pendentes. É, ficaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ei, vencedor. Com você mesmo estou falando. Com você que talvez dormiu ontem desanimado, desanimada. E acordou hoje um pouco, morocochou, meio para baixo. Não desista. Pense pelo lado positivo. Você recebeu muitas vitórias. Então, agradeça por aquelas que você recebeu. Porque outras estão chegando. Lembre-se. Aquilo que não aconteceu ainda, ainda vai acontecer. Faltando apenas, nós praticamente um mês. Já estamos nele. Porque na quinta-feira já inicia o último mês do ano. Mas, muitas coisas boas virão acontecer na sua vida. Olhe lá atrás, do início do ano até agora. Você vai ver quantas coisas você fez. Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ser uma coisa de cada vez. Faça sempre uma coisa de cada vez. Não se ocupe demais. Não se estresse demais com coisas que ainda não aconteceu. Porque vão acontecer. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem a sua hora determinada. E tudo acontece dentro do prazo. Certinho. Levante a cabeça. Crê em Deus. Confie sempre nas promessas do Senhor. E acima de tudo. Você tem um grande potencial. Você já é um vencedor. Você já é uma vencedora por natureza. Tá? Acredite. Olhe para os céus. E agradeça. E diga assim. Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia. Seja grato a Deus em tudo. Certo? Não desista nunca. Certo? Não deixe de acreditar que tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, esse vídeo é um vídeo de motivação para que você venha a cada dia mais acreditar num Deus que tudo pode fazer pela sua vida. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. A Ele seja a honra. A Ele seja a glória. A Ele seja o domínio e o poder para todos sempre. Amém? Graça e paz. Que o Senhor Jesus te abençoe de uma forma toda especial. Não se esqueça. Se inscreva no meu canal. Compartilhe. Deixe o seu like. E Deus vai te abençoar na pessoa bendita de Jesus. Até a próxima. Fique com Deus. Graça e paz.